Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Bom, hoje a gente vai fazer duas coisas na Ledger, tá? Eu vou ensinar a atualizar e vou também explicar quando você tem algum problema e não consegue atualizar, nem que dá alguns erros. A Ledger tem no blog dela todas as soluções, passo a passo para fazer, é só traduzir, mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples que eu achar. Bom, sempre que der um erro, igual deu isso aqui na tela, eu vou mostrar aqui para vocês. Sempre que der esse erro, eu vou colocar aqui na tela. Às vezes, para atualizar, você tem que remover todas as moedas, então você vai removendo uma por uma, relaxa que você não perde nenhuma moeda, tá? Você pode instalar de novo, as moedas vão estar lá. Depois, ou então, aliás, antes, a primeira coisa que você faz é ver se o seu Chrome está atualizado. Segunda coisa, troca o USB, né? Pede para mudar o USB. Depois, você vai em Gerenciador de Dispositivos. É só apertar a tecla do Windows, né? Gerenciador de Dispositivos, no Mac eu não sei onde que é, infelizmente. Eu vou colocar aqui na tela aí. Aí você pega, vai em Atualizar Drive, tá? Você vai ver que tem outro dispositivo não reconhecido, manda atualizar a Drive, beleza. Se mesmo assim não der, você tenta no outro computador, tá? Tem um apoiador do canal lá, um membro lá do grupo, que estava com esse problema, né? Aí eu expliquei como fazer e tal. Ele testou no outro computador e funcionou. Então, às vezes, é o Windows, né? O problema do Windows. Às vezes, você tem que atualizar o Windows, tem esse negócio. Mas, em breve, a Ledger, o que vai fazer? Vai ter o aplicativo próprio dela e, provavelmente, vai parar de dar esses bugs, tá? Pessoal, só um adendo aí que eu queria falar para vocês, que eu esqueci. Ó, se aparecer esse erro aí, então é só mal contato do cabo, tá? Então, vocês não precisam fazer nada. É só trocar o cabo, ver se está conectado direito, trocar o USB. Então, não é nada demais, né? Algumas pessoas estão relatando disso, mas é só a porta USB do Windows, né? Que está com mal contato do cabo. Somente acontece por isso. Então, se dá uma trocada, troca o USB, beleza? Aí, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Mas, fazendo esses passos aí, já resolve isso. Lembrando, igual eu falei, né? Vai ter o aplicativo dela, da própria Ledger, que não vai ter problema nenhum mais. O problema estava no Windows e no Chrome, tá? Então, com o aplicativo dela, nos próximos meses, aí vai ficar show de bola. Então, vamos para a melhor parte. O que acontece? Vamos mostrar como utilizar a Nano na Ledger. Porque acontece, algumas carteiras, algumas moedas, você precisa utilizar um outro dispositivo para poder aceitar na Ledger. Isso aí vai pela estrutura da moeda, né? Então, no caso da Nano, precisa do Nano Vault. Mas, isso tudo tem no blog do Jefferson. Então, eu vou basear no site dele, tá? Para mostrar para vocês. Aqui está na página minha, né? Investimentos digitais. Como você sabe, eu vou sortear. Vou ver se semana que vem eu mexo o doce que se sorteia, né? Que eu vou sortear uma Ledger, duas pulseiras Smart, né? Com alguns reaisinhos lá para vocês gastarem. E algumas moedas que eu estou tentando arrecadar com patrocinadores. Bom, vamos lá. É só vir aqui em blog, ó. Não tem mistério. Aqui, ó. Tutorial Ledger Nano High Blocks. Antiga High Blocks. Beleza? Ó. Antes que você comece, verifique se você tem uma Ledger Nano S. Windows 7, né? Um Mac 10 ou Linux. Uma porta USB. Use um adaptador para a porta USB-C. Chrome ou Chrominho instalado e atualizado. Nano. Inicie o Ledger Manager. Conecte-se e desbloqueie seu dispositivo através do PIN. Encontre a Nano na lista. Então, vem aqui. Primeiro, eu esqueci de atualizar meu firmware aqui. Então, eu vou fazer a atualização aqui para vocês verem. Né? Install. Eu tenho que dar um... Eu tenho que dar um alô aqui, ó. Putz, está tudo... Eu vou tentar puxar aqui. Olha lá, dá para vocês verem. Alô, alô Manager. Eu aperto. Aí, ó. Instalando. Então, ele vai processar. Está processando aqui. Pessoal, eu vou pular o passo a passo, porque é o seguinte. Olha aqui. Eu já tenho no canal a atualização para a versão 1.41, tá? Todos os passos. Então, para a versão 1.42, é só seguir. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse vídeo, que ele é mais completo, tá? Sobre a atualização. Pronto. Olha lá, ó. Update em Store. Então, a primeira moeda que eu vou colocar, né? É o Bitcoin. Beleza. Eu vou instalar também a Quantum, que eu também tenho. Não sei se eu já falei dessa moeda. Bom, agora vamos lá na Nano. Agora tem muitas moedas. Não tem. O porquê? Aqui, ó. Nano. Lembrando, se o seu dispositivo estiver cheio, você tem que desinstalar uma moeda. Você não perde nenhuma moeda, pode ficar tranquilo. Vai desinstalando até caber. Ela cabe simultaneamente 18 moedas, mas que compartilham a mesma estrutura de blockchain igual. Vamos supor, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold tem a mesma estrutura, né? De blockchain. Ethereum tem outra estrutura diferente. Então, quando são iguais, cabe até 18. Bom, beleza. Aí, vamos lá. Já instalei aqui. Agora, ó. Ligue desbloqueie seu dispositivo. Depois você vai no Nano Vault, tá? Ó. Se der qualquer erro, tem outro artigo dele aqui, ó. Aliás, da Ledger, tá? Mostrando. É só traduzir. Aí, beleza. Você vai no Nano Vault, aqui, ó. Pronto. Import a existing seat. Aí você coloca Ledger Nano S, tá? Conecto. Olha lá, ó. Pra conectar. Depois, você aperta o botão. Deixa eu olhar aqui, né? Aí, ó. Verifique se o dispositivo Ledger for detectado. Se endereço da sua conta, foi importada no Nano Vault. Verifique se o seu dispositivo Ledger tá desbloqueado com o aplicativo Nano aberto. Então, abrir a Nano no dispositivo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mostrar o erro que pode acontecer. Olha lá, ó. Unable to load account load manager. Pre-service is connected. Entendeu? Tá desconectado aqui. Então, se ele der esse erro, você tem que testar, ó. Your Ledger not connected. Isso aqui que tava dando antes, aqui no meu computador. Eu consegui conectar o meu notebook. Eu vou mostrar os passos aí. Bom, pessoal. Como vocês podem ver, eu tô no meu notebook. O que aconteceu? Meu outro computador não ia de jeito nenhum. E eu vou explicar o porquê pra vocês. Problema no Windows, tá? Meu outro Windows não era atualizado. Nenhum dos meus dois outros computadores. Esse aqui também tava desatualizado. Aí, eu atualizei no notebook. E agora, deu certinho. Sem problema algum. E eu vou mostrar fazendo a transação pra vocês. Pra vocês verem como é rápido. Se vocês verem aqui na nano.org. Tem a NanoVault aqui, ó. NanoVault. Eu vou depois mostrar. Ela fica no cache do seu computador. Depois eu vou mostrar como funciona. Ou seja, não fica na internet igual a HiWallet. Fica no cache do seu computador. E se importa através da Seed. E você pode baixar ele também através do GitHub. Então, pra rodar localmente. Tá? Mas já foi auditado. Não tem problema nenhum. E... Aqui, ó. Importing existing Seed. Beleza. Nano Seed. Nano Ledger. Ó. Tá falando que não tá conectado o meu dispositivo. Então, eu vou abrir a Nano na minha Ledger. Pronto. Viu? Ledger device ready. Então... Pronto. Wallet configured. View accounts. Ó. Eu não tenho nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse endereço. E eu vou mandar na minha... HiWallet pra cá. Lembrando, pessoal. Que é muito importante isso aqui. Confirmar o endereço na Ledger. O que é confirmar isso? Eu saber se esse endereço aqui... É o mesmo que tá aparecendo na minha Ledger. Ou seja, se não tem nenhum Trojan, algum vírus mudando o endereço. E isso é a única coisa que pode acontecer. Na hora de copiar e colar, tem uns Trojan que mudam o endereço e colocam deles. Então, eu vou apertar aqui. Vou confirmar. Confirmando o endereço. 17W início. 46 do final. Ok. Pronto. Confirmado. Aí eu venho aqui na minha Nano Wallet. Send. Eu vou mandar esses trocadinhos aqui. Um... Opa. Desculpa. Antes de eu mandar tudo, só pra mostrar pra vocês testarem. 1.952424. 1.952424. Lembrando que você precisa confirmar na Ledger, tá? Então, pra você receber aqui... Ele vai transmitir aqui. Olha aqui, ó. Pronto. Stated. Olha lá, ó. Aguardando confirmação. Você tem que confirmar que esse endereço é o seu, correto. Na sua Ledger. Você só aperta o botão. Pronto. Ó. Já entrou aí. E pra eu enviar, se eu quiser enviar, né? Eu preciso confirmar na minha Ledger. Então, por isso que a Ledger é muito segura. Porque eu tenho que fazer a confirmação manual. E vocês viram que nem tive contato com a minha CID? Porque isso aí é através do sistema da Ledger próprio, que já auditou esse código aqui. Né? Então, cara. Seu sistema é fera. Muito, muito top. O que eu vou fazer? Eu vou enviar tudo pra cá. Mas antes, eu vou pausar esse vídeo. Porque eu vou mostrar enviando novamente. Eu vou tentar gravar pelo meu celular, tá? Já volto aí. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Do lado aqui, como tem que fazer. Eu vou na minha Nano Wallet. Beleza. Send. Eu já tenho o endereço. Polar. Vou mandar 10 Nano. 10 não. Uma. Uma. Manda mais uma Nano. Aí, ó. Aí eu venho. Eu tenho que abrir, desculpa. O Nano Wallet aqui. Tá aqui, ó. Ledger Desconnected. Vocês podem ver. Ó. Eu vou abrir ela aqui. Ela vai dar Ledger Connected. Aqui, ó. Aperto aqui. Pronto. Ledger Ready. Então, lembrando. Quando você clica aqui, ó. Confirme Address on Ledger. Então, você clica aqui. Ó. Ele vai mostrar o endereço aqui, ó. Confirmar. 17. E o final, 46. Tá? Então. Pronto. Confirmo. Agora, eu vou enviar uma Nano. Pra lá. Aqui, ó. 46. Send. Ó. Transition. Booty Success. Waiting Work. Então, ele vai demorar um pouquinho pra sair daqui. Aí, ó. Broadcast. Agora, vamos ver aqui. Vocês vão ver. Que na tela vai aparecer. Que. Tá recebendo. Pra confirmar os blocos. Então, é só apertar em confirmar aqui. Devei aguardar um pouquinho. Olha lá, ó. Wait Confirmation Online Device. Pronto. Confirmar o bloco. Confirmar se o endereço está certo. Pronto. Olha lá, ó. Já recebi outra Nano. Ah, Edilson. Se eu clicar em Cancelar. Vai. Vai recusar isso aqui? Não. Porque depois que foi pro seu endereço. Já era. Ele vai ficar pedindo na próxima vez. Pra você confirmar a transação. Eu vou confirmar esses dados. Mas eu acho que é isso. Bom. Esse é o tutorial que eu fiz, né. Da Ledger Nano S. No. No iOS. Pra enviar. Deve ser a mesma coisa. Olha aqui, ó. Então eu vou botar. Mandar o Nano de volta, né. Eu vou copiar. Essa minha carteira aqui. Cadê? A4. Que não tem nada. Essa aqui. Vou dar Ctrl C. Vai. Então. 1Z. 4Y. Y4. Vem aqui. 1Z. 4Z. Que é um alto. Pronto. Já deu. Correto. 1 Nano. Pode colocar o valor em dólar. Tá? Send Nano. Aqui, ó. Confirme to send. Olha lá. Confirmando o bloco. Pronto. Apertei ok aqui. Ok. Ok. Agora vamos lá na minha. Ó. Já saiu daqui. E vamos ver se chegou aqui. Olha lá. Acabei de receber. Então, é muito fácil. Tá? Eu não vou enviar todas as minhas Nano agora nesse vídeo. Por quê? Porque eu vou criar uma nova carteira. Tá? ADD New Account. Pronto. Porque com esse endereço aqui, vocês sabem quanto de saldo eu tenho. Então, isso aí só foi para mostrar para vocês. Aí você pode criar várias contas. Depois eu vou fazer um tutorial bem legalzinho desse NanoVault aqui. Beleza? Bom. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Está tudo certinho aqui agora. Mostrando passo a passo como funciona. Ok? Lembrando, né? Para receber, você sempre tem que clicar em Confirme Address on Ledger. Para ele mostrar o endereço aqui. Olha lá. Para você ter certeza que esse endereço mesmo está certo. Vai mostrar no seu dispositivo. Então, isso que é a diferença da Ledger. Você tem certeza que esse é o endereço que você vai receber. Olha lá. Final 46. Pronto. Confirmado. Então, é isso. Falou. Bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Tá? Não esquece de clicar em gostei, compartilhar. Ativa o sininho que isso aí me ajuda bastante. As redes sociais do canal estão na descrição do vídeo. Para comprar a Ledger, está na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Bom. Então, é isso. E como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.